Legal, muito bom. E você tem algum exemplo ou tem alguma experiência onde o cliente ele fez algum tipo de compra sem considerar as questões relacionadas à vedação e ao ambiente em que o equipamento iria ser usado? Sim, Newton. Eu tenho um exemplo, inclusive, é um exemplo de uma empresa que também trabalhava em baixa temperatura, uma empresa que comercializa gelato e nós entramos nesse projeto e para você ter uma ideia, a implantação anterior que muito provavelmente passou pelo problema que eu citei, foi colocado um coletor lá, um coletor robusto, um coletor industrial de um determinado fabricante, mas não foi considerado a questão de refrigeração e não foi considerado a questão da temperatura e aquele cliente precisava de um coletor resistente à condensação. E aí quando nós entramos nesse projeto, o cliente pegou uma raiva tão grande do fabricante da revenda do coletor que ele não queria nem ouvir falar daquele fabricante daquele modelo de equipamento, sabe por quê? Ele acreditava que não funcionava. Não existe equipamento que funcione e esse fabricante que vendeu um equipamento, o equipamento dele não presta, quando na verdade foi vendido um equipamento errado. Não era um problema do fabricante, foi um problema de entendimento e uma má colocação de uma solução, que gerou todo um desgaste que a gente fez no investimento que ficou perdido e não conseguiu utilizar a operação, que era o bem maior. Ele usava, condensava, ele tinha que esperar se condensar e aí é o que eu falei, perdia 10, 15, 20 minutos até meia hora esperando o encomento ligar de novo e aí a produtividade que deveria ser o bem conquistado pela implantação do coletor de dados foi por água abaixo. No final das contas ele perdeu o negócio. E aí o que a Auticom fez que a gente faz muito? Comprou os equipamentos velhos dele e vendeu um novo equipamento correto, uma solução correta, a gente implementou, a gente acompanhou e aí o cliente viu que realmente existe um equipamento para a finalidade dele e ficou feliz. Legal. Então, novamente, é muito importante essa questão para não gerar desgaste e principalmente para você preservar o seu investimento. E ter um ganho realmente na aquisição do equipamento, ter um resultado, ter uma produtividade maior. O objetivo de um coletor de dados é esse. No entendimento das empresas, e a gente muitas vezes e na maioria das vezes fala, é feito para empresas que não são empresas de tecnologia, são empresas que atualmente dependem da tecnologia. Só que, infelizmente, agora com a pandemia, a tendência e a visão frente às tecnologias tem sido mais aceita pelas empresas, até porque a gente foi obrigado a viver uma situação diferente. Mas, ainda assim, ela é mal vista nas empresas. Ela é sempre vista como um mau custo, um mau necessário. Então, ninguém vê como objetivo de ir lá e fazer uma aquisição bacana porque vai ter produtividade, porque vai ter redução de custos, porque vai melhorar a operação, vai reduzir erro. Ninguém faz isso. Então, o que acontece? Toda vez que alguém te pede uma cotação ou que abre um projeto por algum motivo, ele não está feliz porque vai comprar aquele coletor. Ele não acorda feliz e fala, olha, hoje eu vou comprar 200 coletores. Não é assim. Então, quando você vende uma solução que não funciona, ela já, no início, já é mal vista. E não funcionando, ela fica ainda pior. Ainda pior, exatamente. Então, é realmente bastante importante essa questão de fazer uma boa integração e entendimento da operação, por todos esses motivos que a gente já falou.